Hoje aqui rapaziada, no Fusca a gente tá tirando esse suportezinho aqui Que era da Falltech, que é, cadê ela? Essa aqui ó Da Falltech, feita pro meu amigo AC Fez aqui pra botar ela no lugar Porém ela tava já com jogo e tal Então a gente acabou comprando uma mais forte E com mais pontos de ancoragem Pra ver se ela fica um pouco mais fixa Então a gente vai falar um pouco Sobre o suporte que a gente comprou pra Falltech E as modificações que a gente vai ter que fazer aqui Pra ela ficar no jeito Porque tá faltando pouquíssimas coisas pra resolver nesse carro aqui E... O suporte é uma delas Bom, hoje eu tô descabelado, cara Hoje é um domingão aqui, tô trampando e tal Ih, mano, não quero... Quero hoje, eu tô relaxado mesmo Enfim Então, se curtir, dê seu like, se inscreva no canal Ative as notificações Tudo isso você faz aqui embaixo É de graça, não te custa um real Você aproveita e ajuda o canal Siga a gente no Instagram Considera se tornar membro Botãozinho aqui embaixo Botãozinho aqui seja membro aqui embaixo Dois níveis Vê se é interessante pra você Só vídeos exclusivos, beleza? Bom, vou falar aqui sobre os suportes aqui Só pra vocês entenderem Pra gente não prolongar muito O que que aconteceu? Aqui A falta é que ela só era Apoiada Ela não era encaixada nem nada, né? Então ela era mais ou menos aqui assim, ó Né? Então Quando você apertava Ela mexia, tal Ela não caía do lugar Mas ela mexia Uma coisa muito ruim Aí Com um tempo Eu falei Cara, isso tá chato, tal Vamos comprar um suporte Eu comprei esse suporte aqui Que é o metálico Onde você tem quatro pontos de ancoragem Que aí eu vou botar Um esporca rebite ali E comprei esse cara aqui Que é o suporte que vai aqui atrás da Voltec, ó Pra ele Que ele vai parafusado aqui Dessa forma E você encaixa A Voltec aqui E depois vem aqui, ó Esse suporte Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó Eu só tô vendo Eu só quero botar ele primeiro Só pra ver se ele não vai bater Em lugar nenhum E tal Ver se vai encaixar perfeito Mas ele seria isso aqui Ele vai ficar mais ou menos Do que já era antes Só que agora Ele vai ficar firme Né? Então eu tô vendo aqui Pra ver se eu não vou precisar Baixar mais Se isso aqui Do carro vai atrapalhar Enfim Eu tô vendo aqui Né? Não sei se eu vou ter os parafusos Pra fazer isso tudo Mas vamos ver Vamos ver o que vai rolar Vou deixar ela aqui Vamos ver se eu já consigo Colocar alguma coisa aqui Vamos ver o que treta Que vai dar hoje Bom, de início aqui O que que eu encontrei? Né? Eu tenho Três porca rebite No tamanho Porém Eu não vou ter porca rebite pra cá, ó Que eu também não queria Colocar muito grande Tá? Eu vou ver Só que isso Só Vou terminar amanhã Se essa aqui rola De colocar essas aqui, ó Elas são menores Tal Né? São quatro pontos Mas o ideal seria Colocar essa aqui, ó Só que não vai chegar a tempo Vou ver Se eu encontro alguma coisa Porque eu não queria Colocar essa aqui, ó Que até poderia Só que vai ficar muito parrudo Muito parrudo E eu não sei se eu tenho Um parafuso aqui Pra testar Mas Enfim Não sei se Seria ideal Seria esse parafuso aqui Enfim O que eu vou colocar aqui É esse cara aqui Eu consegui aqui Cara, no ultimato Esses três parafusos Tá? Tanto é que eu tenho Dois iguais e um diferente Aí o que eu vou fazer aqui Vou colocar Essa porca rebite aqui Porque eu também Não tenho porca E para ela ser fixada Diretamente aqui nessa chapa Fica mais didático Então eu vou fazer isso Vamos ver que treta Que vai dar aqui Já já eu mostro para vocês Ó Fiz os furos maiores agora Tudo com broca Escalonada Que é essa aqui, ó Aí ela aproveita Que faz um Um acabamento, ó Que ela deixa O buleado ali, ó Show E aqui atrás Que às vezes ele deixa Rebarba Você passa escalonada, ó Não fica rebarba nenhuma E não corta o dedo Agora vamos instalar Essas crianças aqui Aí, ó Porca rebite colocada Vai ficar mais fácil Que são só parafusos aqui direto E não precisa colocar Uma porca por trás, ó Eles ficam assim, ó Presos, ó Pra vocês verem como é que é, ó E boa Aí você cria uma Um fio de rosca, né Fixo No lugar Depois não precisa ficar Apertando por trás Nem nada, né Mais fácil Agora Instalar esse cara aqui Ó O que eu acabei fazendo aqui também, ó Foi abrir um pouquinho Aqui esses furos Porque O parafuso Ele só entrava Arroscando Agora O parafuso ele Ele passa Antes ele só Tinha que ficar rosqueando Para entrar isso Me traria um problema Como que a gente fez? Broquinha escalonada Ela tem vários tamanhos aqui, ó Olha lá 4 6 8 10 12 Então Isso aqui ajuda Pra gente não ficar tendo Que comprar várias brocas Ó Eu não apertei a peça Mas eu fiz um trabalho aqui, ó Porque os furos não batem Só que a gente não sabe De quem é o problema, tá? Se o problema é da peça metálica Ou se é dessa peça aqui Por quê? Essa peça aqui Ela não é o original Que veio na Flowtech Isso aqui é uma peça Impressa em 3D Então a gente não sabe Se a impressão 3D Ela não veio certinha Ou se a parte metálica Veio certinha Porém Eu consegui fazer A maracutaia aqui Aonde eu consegui Encaixar, tá? Antes de eu fazer os furos Eu coloquei ele em cima Ele já não tava batendo Tá? Ele já não tava batendo o furo Mas Deu certo Beleza? É isso que importa Que foi aqui Agora eu vou dar uma apertada Vou tentar colocar a Flowtech Aqui pra ver E a gente testa lá no carro de novo Peça parafusada Não sei se dá pra reparar no vídeo Mas parece que ela entortou aqui Aqui Pensei que tinha aberto um Detalhe aqui Não sei se Tá vendo aqui? Eu acho que deu até uma repuxada No 3D Tá vendo? Se não quebrar Tá bom Tá aí Vamos ver o que vai dar lá Mas Enfim Né? Tá aí Ó Colocado no suporte Aí Eu tive que tirar esse parafuso Aqui do meio Aqui Que ele tava meio alto E não deixava encaixar Tá aí, ó Encaixadinho Bonitinho E colocando mais ou menos Onde que eu já queria Colocar Ó Ficou perfeitinho Tá batendo em nada Só alinhar aqui Mais ou menos Ó Fica já no No ângulo bom Já E boa Essa é a meta Vai rapaziada Ó Um dia depois chegou Comprei No domingo Chegou hoje Hoje é uma segunda Chegou Já tá tudo aqui na mão É fazer o furo Lá Instalar E botar o suporte No lugar Aí ó Porquinha Rebite Instalada Agora Pegar o Suporte Botar A Fotec Aqui Porque se eu Parafusar A Fotec Não entra Instalar ela aqui Parafusar No lugar Lá E ver como é Que vai ficar Quase lá E prontinho Eu Quis botar Cara Eu quase Quase Ele ficou um pentelinho Um milímetro Para cá Eu quis Estava pegando Essa referência aqui Mas ele ficou certinho Bem no meio Não quis virar Para o motorista Né 100% Ainda tá com Plástico aqui ainda E o suporte Como é que ficou lá Parafusadinho Tudo certinho Aí agora É só arrumar Os fios Que ele já tem Sem furar o carro Colamos um Um Uns suportes aqui Com dupla face Que eles já são assim Aí você prende Com Com a abraçadeira E é isso Aí é só arrumar Agora os fios aqui E prende lá Porque eu não tinha Prendido por conta Do tamanho Não sabia E voa lá Agora tá pronto A gente finalizou Dá para andar Com o carro Agora Agora só umas bobeirinhas Ali no Na tampa traseira E boa Tá aí E tá firmão Tá Ó Tá bem firme Outras vezes Você apertava aqui E ele Uau Abria assim Né E agora ele tá bem firme Fica bonito Simples Tranquilo Ficou aqui no fusca E boa Deixa eu abrir aqui Só pra vocês verem Como é que ficou Show de bola Instalado com louvor Então é isso rapaziada Mais um Suporte instalado Esse é um suporte simples Ele já tem uns buraquinhos Já certinho atrás Pra você colocar os furos No carro Né O bom é você ver Se a predisposição Que você quer instalar É aquela Como foi no caso Desse aqui Que era mais ou menos A predisposição Que eu tava imaginando Instalar aqui Acabou calhando Deu certo Eu só vi o suporte Ah ele vai ficar instalado Assim Comprei E deu certo aqui Foi instalado com louvor Aí depois a gente vai Começar a sair com o carro Começar a andar A testar E ver como é que ele tá Dá a lavadinha nele Aqui também Que ele tá empoeirado E ver se tá tudo certo Aqui ó Sucesso Valeu Então se você curtiu Deixa seu like Se inscreva no canal Ative as notificações E é isso aí Valeu Tamo junto Aquele abraço E deixa seu comentário aí Abaixo aí no vídeo Valeu